Nós iniciamos o livro de Bereshit e Gênesis há algumas semanas, alguns meses, e estamos agora na oitava poção. Iniciamos a primeira poção, foi Bereshit, e agora já estamos na oitava. Vai Yeshev, e ele habitou. É uma paraxá muito linda, é uma paraxá muito maravilhosa, e eu gostaria de compartilhar algo que o Eterno tocou o meu coração nessa paraxá. Eu tenho um costume de quando eu vou compartilhar sobre a cerca dos patriarcas, muito me encanta a história dos patriarcas, muito me encanta. Eu falo que às vezes nós estudamos algumas coisas dentro da Bíblia que estão um pouco à margem do nosso cotidiano, estão um pouco fora da nossa cultura, ou fora da nossa realidade do dia de hoje. Mas quando, Tiago, eu vou estudar a história dos patriarcas, eu entro num detalhe da vida dos patriarcas na qual eu sou muito participante e você também. Porque quando nós estudamos a história de Abraão, quando nós estudamos a história de Isaac, quando estudamos a história de Jacob, nós vivenciamos aquilo que é a nossa realidade. Por que eu falo isso? Porque você vai ver que quando os patriarcas enfrentaram problemas, eles enfrentaram problemas familiares, enfrentaram problemas econômicos, enfrentaram problemas com vizinhos, enfrentaram problemas entre pai e filho, enfrentaram problemas da esposa se sentir menos privilegiada do que a outra, sentindo-se uma porque a outra era mais amada. Eu estou achando vocês muito dispersos, tenta me acompanhar aqui. Enfrentaram problemas de irmãos discutindo com outros, fugindo de outro, irmão querendo matar outro. Então são problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano. Problemas entre marido e mulher, entre esposa e esposa. São coisas que são muito presentes em nossas vidas. E eu sempre falo que quando nós estudamos a Parachá, nós precisamos trazer isso para dentro da nossa realidade. Porque às vezes as pessoas imaginam que servir a Deus faz com que elas sejam excluídas de enfrentarem problemas, como nós citamos aqui. Problemas emocionais, problemas conjugais, problemas familiares, problemas econômicos, problemas sociais. As pessoas acham que servir a Hashem, estar debaixo da proteção de Hashem, faz com que elas sejam excludentes desses problemas. E pelo contrário. Pelo contrário. Então quando eu estudo a história dos patriarcas, muito me alegra. Me alegra porque eu encontro uma história que é presente em nossas vidas. Presente em nossas vidas. Eu citei na semana passada, quando eu estava ensinando a Parachá, se eu perguntar aqui, quem tem problema familiar, ou emocional, ou financeiro, ou conjugal, ou entre pai e filho, não vai ter um que não levantará a mão. Todos nós teremos o nosso problema. E uma coisa que eu citei na semana passada e eu quero repetir, o teu problema é o maior de todos os problemas. Nós temos a mania de olhar o quintal do outro e enxergar o quintal do outro e enxergar o problema do outro, é menor do que o nosso. E de fato não é. O problema do teu irmão é o problema que ele enfrenta e é o maior, porque aquele problema é o obstáculo para que ele não progrida, para que ele não evolua. Então todos nós temos uma situação, seja ela no campo espiritual, seja no campo físico, para vencer. Todos nós, sem exceção. Eu tenho uma frase aqui que eu fomento ela em minha vida. Os problemas, eles causam dores e marcas em nossas vidas, mas eles formam o verdadeiro servo e serva de Deus. Vou repetir. Os problemas marcam dores e sofrimento em nossas vidas, mas eles formam os verdadeiros servos e serva de Deus. O que nós passamos no nosso cotidiano, os problemas que nós enfrentamos, fazem parte de nossa formação moral e espiritual. E a forma como lidou com essas situações é a forma correta de evoluir ou não espiritualmente. Às vezes nós temos umas situações que nos fazem regredir. E às vezes as pessoas enfrentam a situação onde elas percebem a necessidade de evoluir. E eu estava estudando essa paraxá e tem um rabino chamado Narmanides. É um rabino muito concentrado dentro do conceito judaico. Ele diz que tudo o que passou com os nossos patriarcas... Guardem isso aqui, guardem isso. Tudo o que passou com os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Iacov. Tudo o que eles enfrentaram é algo muito presente no futuro dos seus descendentes. Tudo aquilo que os patriarcas vivenciaram, os seus descendentes, a nação de Israel, você que faz parte dessa nação abençoada espiritualmente, são problemas que também você enfrentará. Talvez não com a complexidade que talvez eles enfrentaram, mas são problemas que vão afetar a sua vida espiritual ou não. São problemas que vão formar o teu caráter ou não. São problemas que vão fazer você evoluir ou não. Mas tudo aquilo que eles enfrentaram, o rabino Narmanides diz que tudo o que passou com os nossos patriarcas, devido a Esaú, devido aos descendentes de Esaú, também a nação de Israel sofreu e sofrerá até o advento do nosso Mashiach. Até o advento do Mashiach. E eu falo que... E é interessante quando você estuda a Parashava Yeshev, você vai perceber que no início do livro de Bereshit, começa-se a contar a história dos grandes homens que estão dando continuidade à vontade de Hashem. Primeiro começou com Adão. Adão. A primeira criação, Adão, que representa a humanidade. Logo depois de Adão, quem foi o personagem bíblico que a Torá mais enfatizou? Noa. Noa. Noé. Então, entra na Parashah Noa. Logo depois de Noa, quem é o personagem bíblico que começa a dar destaque? Avraham. Abraão. Logo depois de Avraham, começa a história de Avraham, as suas dificuldades, as suas vitórias, e surge o personagem Itzhak. Isaac. Logo depois surge, e cada um dando continuidade ao estabelecimento do reino de Hashem, da sua vontade, a sua unicidade sendo proclamada. Logo depois de Isaac, surge quem? Yaakov. Jacó. E o interessante é que a normalidade seria que depois de Yaakov, de Jacob, viesse quem? Rubem. Rubem, seu primogênito. Porém, sai o personagem Rubem, seu primogênito, e entra quem? Iosef. Dando a continuidade no chamado ao seu pai Yaakov, é lógico que os patriarcas também, os filhos de Yaakov tiveram, as suas bênçãos tiveram, mas o personagem principal que o Eterno dá aquele status de cuidar da família, de zelar pela família, de dar continuidade às bênçãos estabelecidas a Yaakov, está sobre Iosef. Por isso que essa paraxá, ela começa, olha que lindo, só o começo da paraxá, que está lá, e está aqui a paraxá, a oitava, a Bahia Sheve, e ele habitou, e começa aqui, falando da história, olha que interessante, Yaakov pode ler, Ivrit, em hebraico, Bereshit, capítulo 37, verso 1 a 3, olha que interessante, diz assim, Yaakov habitava na terra das peregrinações de seu pai, Yaakov, na terra de Canaã, essas são as gerações de Yaakov, Eletoledot, Eletoledot Yaakov, essas são as gerações de Yaakov, só que é interessante, que quando começa a falar gerações, se eu começo a falar, das gerações do pastor José Maria, o pastor José Maria vai falar assim, minha geração, Joab, depois Camila, e depois Israel, ele vai começar de uma forma cronológica, quando a Torá começa a descrever, as gerações de Yaakov, começa com Yosef, e olha que interessante, José aos descendentes, quando você lê aqui na nossa, na tradução mais correta, traduzindo literalmente para o hebraico, Gênesis capítulo 37, diz assim, Gênesis 37, e Jacó continua a viver na terra que habitou seu pai como estrangeiro, a terra de Canaã, eis a história, eis a história de Yaakov, de Jacó, e começa a falar de José, eis a história de, é como se eu estivesse falando assim, eis a história de Miranda, e começa a falar do Tiago, eis a história de Yaakov, e eu começo a falar sobre José, por que isso? Porque José era o filho que mais se aproximava as características do seu pai, Jacó, e a qual houver um sonhador, não só um sonhador de forma literal, mas um sonhador de esperança, de ser um homem pacífico, de ser um homem temente a Hashem, de ser um homem fiel, José, um homem sonhador, sonhador literalmente, que ele teve sonho, já na sua infância, aos 17 anos, também sendo um sonhador na esperança, sendo um homem que lutou com as suas adversidades, e as venceu, então, por que que a Torá enfatiza sobre a história de José, ao relatar a história de Yaakov? Porque José é aquele que se assemelha à característica espiritual dos seus pais. Todos os filhos de Yaakov tiveram uma característica, mas Yosef é o que mais se aproximou. Irmãos, eu não quero falar aqui nessa paraxá sobre a história de José. Nós temos mais duas paraxotas que podemos falar sobre ele. Será a paraxá Miquetes, que é a próxima, e logo depois teremos, se eu não me engano, a paraxá Vaiagash. Eu acho que é isso. Miquetes, Vaiagash. Logo depois nós falaremos sobre a história de José. Eu quero retomar um pouquinho sobre a história de Yaakov. Quero falar um pouquinho mais sobre Yaakov. Eu acho interessante, irmãos, que quando nós estudamos essas paraxotas, quando nós entramos nessas histórias, você vai observar que a história de José, a história de Yaakov, não é uma história nada fácil, mas nada fácil. Mas eu queria adentrar com vocês numa situação que o Jorge até comentou semana passada, que é muito misteriosa, muito mística, e é mesmo, de fato, mística. São discussões rabínicas durante séculos sobre essa situação que ocorreu. Mas eu quero tirar aqui a profundidade espiritual desse tema. Talvez é evidente que eu não vou conseguir entrar na plenitude, mas eu quero mostrar um detalhe que é muito presente em nossas vidas, que se encontra na paraxá anterior que nós estudamos, que está em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32 foi a paraxá Vaishlar, e ele enviou, né? Gênesis capítulo 32 conta a história, que o Jorge conhece muito bem essa história, que é uma situação que Jacó, ele... Deixa eu só fazer um pequeno relato aqui, para quem não conhece um pouquinho da história bíblica. Jacó, ele... Ele era o segundo filho, ele era o primogênito, era Isaú. Ele era irmão gêmeo do seu irmão Isaú. Quando Isaú nasce, automaticamente, Jacó, ele pega o seu calcanhar, e... Por isso que o seu nome é Yaakov. Calcanhar em hebraico é Yekev. Ele pega no calcanhar de Yaakov, e ele é o segundo filho a nascer dos dois, né? E o direito de primogênitura estava sobre Isaú, que era o primogênito. A primogênitura, ela não... Ela tem dois caráteres, um espiritual e o outro é físico, onde o primogênito tinha um direito dobrado de herança, onde ele era aquele que, na normalidade, na situação normal, ele era aquele que ia dar continuidade à família, ia ser responsável pelo lado espiritual e físico da família. Só que, diante da posição e das atitudes de Isaú, Yaakov é aquele que é preparado para receber essa bênção. E ele, de forma orientada pela sua mãe, toma a bênção de seu irmão Isaú. Quando seu pai Isaac está na velhice, ele vai, toma a bênção que seria de Isaú, ele toma para si. E seu irmão Isaú fica muito irado, deseja matá-lo. E Raquel, temendo a morte do seu filho, aconselha o seu filho a ir para a terra de seus irmãos, Labão. E Yaakov desce para a terra de seus irmãos e foge da sua parentela, com medo do seu irmão Isaú. Lá ele fica aproximadamente 30 anos, e agora ele está regressando. O seu irmão desejava matá-lo, Isaú. E essa história que nós vamos contar aqui agora, ela relata esse retorno e o encontro de Jacó com Isaú. Jacó com Isaú. E esse encontro era muito temoroso. Quando a Bíblia fala de Isaú, ela sempre cita Isaú como um guerreiro, um homem de caça. Um homem onde tem a guerra como seu algo primordial. E quando Jacó manda um mensageiro falando que ele está retornando depois de anos, depois de décadas, ele está retornando para encontrar seu irmão Isaú, os mensageiros que foram enviados para avisar Isaú que seu irmão Yaakov estava novamente querendo se encontrar com ele, e dizem, ó, eu avisei seu irmão Isaú sim, só que ele está vindo ao seu encontro com 400 homens armados. 400 homens. Hã? Guerreiros, homens armados, homens de guerra. E Isaú teme muito, desculpa, Jacó teme muito essa situação. Irmãos, isso muito me encanta quando eu estudo, quando você estuda a Torá de uma forma muito espiritual. Por quê? Eu faço a seguinte pergunta. Jacó poderia ter tomado qualquer direção. Qualquer direção. Poderia ter ido para a esquerda, poderia ter continuado, ao invés de progredir para a terra prometida, Abraão, Isaac e Jacó, ele poderia ter retornado para o Egito, poderia ter descido mais. Havia diversas direções que Jacó poderia ter tomado. E ele sabendo que o seu irmão via seu encontro com 400 homens de guerra, por quê? Essa é a grande pergunta. Por que que ele continuou nesse desafio? Onde ele sabia que a sua vida estava em jogo, e não somente a sua, mas de todos aqueles que estavam sobre o seu cuidado, não só a sua família. Havia homens e milheres e outras famílias e aos montes que estavam com ele. Por que que esse homem não tomou outra direção? Por que que ele continuou nessa caminhada? Por que que ele quis continuar? E essa é a grande questão. E aqui, em Gênesis capítulo 32, olha só que interessante, quanto a essa história, Jorge. Eu não quero entrar aqui no detalhe místico de quem era esse anjo, ou esse... A Torá chama de Isha, ela chama de homem, ela cita homem, né? Mas deixa eu só ler esse texto aqui. E eu falo para o Sr. Recito que o principal dessa situação foi que Jacó teve uma atitude espiritual para o Conrachim de fidelidade. E o Eterno o abençoou. Eu falo que Jacó teve a atitude de obediência à sua mãe, né? E essa atitude, a benção estava sobre ele. Mas o que eu estou querendo citar nessa situação aqui que eu vou compartilhar com vocês, é sobre a situação que nós enfrentamos da luta que Jacó teve sozinho com esse anjo, ou com esse homem, né? Que a Torá chama de homem. Diz assim, olha o verso... Capítulo 32, verso 22 a 29. Naquela mesma noite levantou-se e tomando as suas mulheres, suas duas cevas e seus onze filhos, passou o vale de Iaboc, tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Os abinos falam que ele e Jacó se preocupou de transpor os seus familiares depois do rio Iaboc e ele retorna, segundo o Talmud, para pegar alguns intercírios que ele havia esquecido antes do rio, né? Jacó, porém, ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, trocou-lhe a juntura da coxa e se delocou à juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Disse o homem, deixa-me ir porque já vem rompendo o dia. E Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu, Iacov. Então disse ele, não te chamará mais Iacov, mas Israel, porque tens lutado com, aqui a sua Bíblia traduz como Deus, né? Mas, e com os homens e tem prevalecido. Na verdade, a palavra é El, é como se fosse altíssimo. Perguntou-lhe Iacov, diz-me, peço-te o teu nome, respondeu o homem, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Irmãos, que interessante. Todas as vezes, Miranda, que a Torá fala sobre mudança de nome, um aspecto do caráter daquele que recebeu a mudança do nome, ocorreu. Um aspecto do caráter espiritual daquele homem modificou. A mudança de nome significa uma mudança no posicionamento espiritual, uma evolução, um crescimento espiritual. E a mudança do nome de Iacov, aquele que pega o calcanhar, e o calcanhar sempre tem uma conotação daquele que está por trás, aquele que vai com alguém o direcionando. Neste momento, muda o nome Iacov e passa a ser o seu nome Israel, que tem uma conotação daquele que luta com o divino, ou aquele que luta para estabelecer o divino. Ele luta. E você sabe o que é interessante? Você lembra que sempre quando a gente, eu falo que a Torá muda uma característica, ela quer te ensinar, ela quer ensinar a mim, a você, algo a mais? Quando você visualiza Hashem mudando o nome de Abraão, como que sai o nome dele? É Avram e vai para Avraham. Quando ele muda o nome de Sara, de Sarai para Sara, você vai ver que todas as vezes que ocorreu essa mudança, que mudou o nome de Abraão para Abraão, Avram, para Avraham, e mudou o nome de Sarai para Sara, todas as vezes que a Bíblia posteriormente a esse ato, se não me engano, ocorreu em Gênesis 17, você vai ver que a Torá nunca mais chama esse homem, Abraão e Sara, pelos seus nomes antigos. Nunca mais chama Abraão de Abraão e nunca mais chama Sara de Sarai. Mas posteriormente a esse ato, sempre que a Torá ou os profetas citam Abraão, cita com o seu nome modificado, não volta mais para o nome que ele tinha. Com Jacó, isso não ocorre. Não ocorre isso com Jacó. Algumas vezes você vai encontrar a Torá chamando o seu nome Yaacov e algumas vezes você vai ver a Torá posteriormente a mudança do nome chamando ele de Israel. Quer ver? Só para que você veja isso, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Olha lá, Gênesis... Ah, esqueci de citar. Gênesis capítulo 48, verso 2. Bereshit. Depois que o Eterno muda o nome de Jacó para Israel, você vai ver que vai ter situações que a Torá chamará Jacó pelo seu nome Jacó, o nome anterior, e chamará ele de Israel. Diferente como fez com Abraão. Abraão sempre foi Abraão. E Sarai sempre foi Sara depois que mudou o seu nome. Agora, com Jacó, olha só que interessante. E disse alguém a Jacó, Eis que José, teu olho, vem ter contigo, esforçando-se Israel. No próprio versículo aqui, no original está assim, cita uma hora chamando ele de Jacó, em outra hora chama ele de Israel. Presta atenção aqui em mim. Os abinos perguntaram isso. Por que que neste caso foi diferente? Por que que quando Deus muda o nome de Israel, de Jacó para Israel, a Torá continua, às vezes chamando ele de Jacó, às vezes chamando ele de Israel. Os abinos ensinam que dois tipos de serviço para com Deus está aqui sendo representado. Presta atenção em mim. Dois tipos de serviço para com Deus está aqui sendo representado. Um sendo representado pelo nome Yaakov, e o outro sendo representado pelo nome Israel. E o outro representado pelo nome Israel. Irmãos, eu vou te falar o significado disso um pouquinho mais à frente. Mas eu quero que você reflita comigo um pouquinho sobre a luta. sobre a luta de Jacó com esse homem. Sobre a situação que Jacó neste momento estava vivenciando, irmão auxiliadora. Eu sempre falo, por que que Jacó continuou, mesmo temendo, mesmo sabendo que estava sobre ele o risco da vida, por que que ele continuou a caminhada, mesmo sabendo que pessoas que dependiam dele economicamente e fisicamente poderiam morrer? Por que que ele continuou, mesmo sabendo que ele poderia perder as suas esposas tão amadas, os seus filhos tão amados? Só existe uma resposta. Por que Jacó não olhou para as suas fragilidades, para os seus temores, para os seus medos, mas ele sabia que esse era o único caminho e a única vontade de Hashem e que ele precisava vencer os seus medos e as suas tribulações? É a única explicação, Jorge. A fé, a fé de Iacov, de Israel no eterno, era tão profunda, pastor Cláudio, era tão verdadeira, que ele sabia que não havia outra escapatória, que não havia outra solução, a não ser enfrentar os seus medos e os seus erros e as suas fragilidades. Quantos de nós, e aqui eu quero trazer isso para dentro da nossa realidade, quantos de nós enfrentamos os nossos medos, enfrentamos os nossos problemas, enfrentamos as nossas dificuldades, olha aqui para mim, irmãos, por favor, enfrentamos os nossos pecados, não achem, não achem que Iacov era um super-herói, que não tinha erros, eu vou te mostrar a oração dele, e sou indigno, era um homem de alta espiritualidade, um homem de referência das referências, mas não pense que ele não tinha as suas fragilidades, os seus erros, por isso que ele estava só, não pense que ele não tinha dificuldades a romper e a vencer, e a diferença que fez ele sair de um estátua de Israel, de Iacov, para Israel, foi que ele quis enfrentar as suas tribulações, quantos de nós, ao invés de enfrentarmos as nossas dificuldades, e os nossos problemas, ao invés de continuarmos nessa caminhada, nessa luta, que não é nada fácil, nós queremos tomar caminhos diversos, pelas quais o eterno não nos ordenou, pelas quais ele não estabeleceu como os nossos caminhos, quantos de nós queremos retroceder, quantos de nós queremos olhar para trás, eu falo para os jovens aqui, que estão aqui, Tiago, falo para Iacov, falo para sua esposa, falo para todos os jovens aqui, servir a Deus, não quer dizer, que é uma vida, fácil, é uma vida de dificuldade, não quer dizer, que é uma vida, onde você não possa se socializar, onde você não possa ter sua diversão, no mundo secular, onde você não possa usufruir, das bênçãos que o eterno deu a nós, sejam eles físicos, sejam eles espirituais, mas vir a Deus, é o único caminho, é o único caminho, e nós, às vezes, desistimos, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos desejos, por causa das nossas lutas, por causa da diversidade, que enfrentamos nas famílias, por causa das doenças, que nós deparamos, por isso, que o nome Iacov, foi mudado para Isabel, porque ao invés de regredir, ao invés de desistir, ao invés de abrir mão, e tomar outra direção, ele quis enfrentar os seus medos, e os seus medos, muitas vezes, pastor Zé, dá, faz com que a gente fique manco, toca na nossa coxa, machuca, nós sabemos, que servimos ao Deus, de Abraham, de Isaac, e de Iacov, nós pedimos a Deus, para formar o nosso caráter, mas nós não queremos, as provações, que formam os caráteres, que estabelece, verdadeiramente, nós, como servos de Hashem, ou não, nós não queremos, labutar, neste campo, nós queremos, labutar, e servir a Deus, no campo da prosperidade, que o mundo ensina, no campo dos nossos desejos, no campo da falta de compromisso, no campo da falta de cuidado, para com o próximo, de se preocupar com o semelhante, nós queremos, ser chamados, de verdadeiros servos, e de verdadeiras servas, sem enfrentar esses problemas, sem enfrentar as dificuldades, e adversidades, que os patriarcas enfrentaram, e aqui, dando um pouquinho mais, de continuidade, o nosso estudo, o que quer dizer Yaakov, e o que quer dizer Israel, os rabinos, ensinam isso, e eles tomaram como referência, aquilo que os profetas, citaram, acerca do nome Yaakov, e acerca do nome Israel, quando os profetas, citam, o nome Yaakov, eles citam, no contexto de servo, presta atenção em mim, irmãos, cita no contexto de servo, quando os profetas, cita, citam, o nome Israel, cita no contexto de filho, no contexto levado, no contexto acima, do que está, o nome Yaakov, olha, olha que interessante, o profeta citando, Isaías 44, verso 1, agora, pois, ouve, ó, Yaakov, servo meu, servo, Yaakov, na maioria das vezes, não são tantas as vezes, mas a maioria das vezes, que, os profetas, citam o nome de Yaakov, estão citando, no contexto de servo, mas, quando eles citam, o nome Israel, sempre numa conotação acima, de filho, agora, pois, ouve, ó Yaakov, servo meu, e tu, ó Israel, a quem eu escolhi, a quem eu escolhi, está acima, olha, Isaías 45, verso 4, por amor de meu servo, de novo, meu servo Yaakov, e de Israel, meu eleito, não são as mesmas pessoas? não são as mesmas pessoas? Tipo de serviço diferente? E meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse, olha Isaías 43, verso 1, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Yaakov, mas que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, Israel, é o tipo de serviço, que se relaciona com o amor, e Yaakov, é o tipo de serviço, que se relaciona pela obrigação, eu obedeço, pela obrigação de obedecer, eu não obedeço, porque eu amo, os dois serviços, não estão errados, os dois serviços, agrada a Hashem, um que obedece, pelo temor, um que obedece, pela obrigação, ou pela posição, entendendo a autoridade de Hashem, e existe Alfredo, um que obedece, porque ama, porque eu aprendeu a amar, porque a sua vontade, não está superior, à vontade daquele que o enviou, a mudança de Jacó, para Israel, significa que ele saiu, de um estágio, de que, eu obedeço, porque o meu Elohim, me disse para assim fazer, e eu obedeço, porque eu aprendi a amá-lo, e a vontade dele, é a minha vontade, é a minha essência, é a minha característica, é a minha característica, a Torá nos ensina isso, a Torá nos ensina isso, quer ver, vai em, eu acho que eu coloquei aqui, esse é o conceito cristão, o cristianismo transmite essa visão, de que, Jacó quer dizer, talvez o Jacó pode até ensinar melhor, mas existe uma palavra em hebraico, existe uma palavra em hebraico, que se assemelha ao nome Jacó, que quer dizer engano, mas o sentido, e Jacó nunca teve uma característica de ladrão, de usurpador, ele era um homem com os defeitos, mas este não era o defeito de Jacó, não era o defeito, o seu nome significa mesmo aquele que se apega ao calcanhar, vem da palavra heca, que quer dizer calcanhar, mas eu perdi, a Torá nos ensina, sobre esses dois parâmetros de amor, de serviço, um que serve pela obrigação, vá para a direita, eu vou para a direita, mas o meu desejo é ir reto, meu desejo é ir para a esquerda, vai para a esquerda, eu vou, porque eu tenho aquele que me chamou, mas ao invés de ir para a esquerda, eu quero ir para a direita, quero ir para o reto, e existe Israel, que é aquele que vai para a direita, o seu coração quer ir para a direita, vai para a esquerda, o seu coração quer ir para a esquerda, porque ele ama, e a Torá te ensina isso, êxodo capítulo 1, verso 1 a 6, leiam comigo, estes são os estatutos que lhes proporás, se comprares um servo hebreu, seis anos servirás, o que a Torá está ensinando? sobre um escravo, presta atenção aqui comigo, se comprares um servo hebreu, seis anos servirás, mas ao sétimo sairá forro, ele vai ser libertado, de graça, então eu comprei um servo, esse servo tinha a obrigação de permanecer comigo seis anos, no sétimo ano, o ano de Shemitah, ele estava livre, ele estava livre, ele estava solto, ali eu tenho que ler aqui, porque ali está cortado, se entrar sozinho, sozinho sairá, se tiver mulher, então com ele sairá sua mulher, se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela, serão de seu senhor, e ela sairá sozinho, mas se esse servo, esse escravo, expressamente disser, eu amo o meu senhor, eu amo o meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor, levará perante os juízes, e o fará chegar a porta, ou a umbral da porta, e o seu senhor, lhe furará a orelha, como a sovelha, e ele o servirá para sempre, servirá para o seu Cláudio, para sempre, esse servo, não está ali por obrigação, mas ele está ali, porque ele aprendeu a amar o seu senhor, a Torá está te ensinando, sobre duas características, sobre dois serviços a Hashem, um que se faz por obrigação, é como esse escravo, ele passa seis anos, mas o relacionamento dele, a gratidão dele, enxergar a proteção, a bondade de Hashem, de conceder uma menina linda dessa, de dar vida, de dar prosperidade, de proteger durante todos os anos, trouxe a ele, uma gratidão tão profunda, uma experiência, tão penetrante, que ele já serve, e está ali por obrigação, mas ele está ali, porque ele aprendeu a amar, e ele quer amar esse senhor, ele quer servir, e a vontade desse senhor, passa a ser, a vontade exclusiva, dele, exclusiva dele, por isso, que lá, o Salmos 40, Salmos 40, verso 6, é lógico que pode dar, outra conotação, mas, Davi fala assim, sacrifício, o holocausto não quisestes, mas a minha orelha, furastes, em referência a esse tema, quer dizer que, no original em hebraico, fala, cavar o ouvido, como se estivesse cavando, quer dizer que, que Davi estava dizendo, senhor, tu furou minha orelha, porque, eu sirvo a ti, porque eu o amo, porque eu aprendi, a fazer com que a minha vontade, seja tua, irmãos, essa é, a conotação, que nós estamos vivenciando, na mudança do nome, Yaakov para Israel, Yaakov para Israel, de uma pessoa, que prestou um serviço, porque ele foi obrigado, a prestar esse serviço, de uma que aprendeu a amar, de uma que aprendeu a amar, eu sempre, eu olho esses homens, e vejo, as nossas vidas, sendo representadas neles, homens que tinham, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, e eu vejo, e tento me espelhar, na vida de, dos nossos patriarcas, e falar, senhor, me ensine, a ter o posicionamento, que ele, aprendeu a ter, o posicionamento, onde os meus medos, e os meus sentimentos, não são maiores, do que a tua vontade, irmãos, faça a reflexão, da tua vida, faça da minha, eu faço da minha, eu tenho capacidade, de fazer da minha, quando eu olho, para o Roberto, eu não consigo, fazer a capacidade do Roberto, vejo em Roberto, um homem, com inúmeras qualidades, vejo no Fábio, um homem, com inúmeras qualidades, os defeitos, que eu olho nele, são, ínfimos, diante da, da nobreza, das atitudes deles, mas, as, a minha, os meus defeitos, os meus temores, os meus erros, as minhas debilidades, eu as enxergo, e as conheço muito bem, só que esses erros, e essas debilidades, não pode ser aquilo, que vai motivar você, em relacionado a minha vida, mas, tem que ser, aquilo que eu vou entender, e falar, senhor, eu quero progredir, eu quero olhar o senhor, como olhou Iacov, como tinha medos, como tinha anseios, como tinha temores, como tinha angústias, como tinha problemas familiares, e a Bíblia diz, que ele lutaste contigo, e exaltou o teu nome, que Dush Hashem, santificou o nome de Hashem, porque ele lutou, contra os seus temores, a pergunta que eu faço a nós, quantos de nós, estamos querendo progredir, ou estamos querendo regredir, seja por que você, quiser colocar como adversário seu, seja o anjo de Esaú, como diz a tradição judaica, Jorge, o anjo de Esaú, a tradição judaica, fala que quem estava lutando com, Iacov era um anjo de Esaú, seja o anjo de Esaú, seja 400 homens, vindo contra você, seja o teu pecado, seja a tua ser hará, a sua má inclinação, aquilo que te impede, de caminhar e servir a Hashem, com sinceridade, e as vezes, a nossa Ita Serhará, nos controla, prevalece sobre nós, prevalece sobre o desejo, que queremos de ser bons, como diz, o Rabino Shaul, que ele fala, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal, que eu não quero fazer, isso eu faço, muitas coisas, podem ser os teus temores, podem ser suas angústias, mas a grande diferença, entre o que eu e você podemos fazer, é que Iacov, decidiu continuar, desistiu passar, o rio Jabok, o rio Jabok, decidiu enfrentar os seus medos, o seu irmão, que poderia estar vindo com ele, para matá-lo de fato, mas ele estava ali, porque ele obedeceu a Hashem, e aprendeu a amá-lo, e a vontade de Hashem, era dele, mesmo que os medos, tentavam prevalecer, quantos de nós, vemos esses exemplos, quantos de nós, queremos colocar, e desistir, das nossas dificuldades, porque é mais fácil, desistir irmãos, é mais fácil, desistir, é mais fácil, tomar, outra direção, do que lutar, por uma, por uma esposa, por um esposo, por um filho, que está com problema, por uma mãe, que está com problema, por você, que está com seus pecados, eu pelos meus pecados, é muito mais fácil, é muito mais fácil, ir do ambiente familiar, mas eu te digo, que essa mudança, de dificuldade, para algo fácil, só é, corre por um momento, depois você forma, outra situação, outra família, outros momentos, outras situações, que os problemas voltam, uma hora, você vai se encontrar, com seus irmãos, quando aconteceu com o Yosef, uma hora, o problema, se encontra com você, dá uma volta, no mundo, mas uma hora, ele bate lá, e confronta, com o teu caráter, porque o que Deus, quer fazer, não é fazer uma pessoa, mudar de situação, mas é mudar o caráter, do ser humano, se aquilo não ocorre, Deus vai fazer, com que a situação, sempre ocorra, sempre passou, Cláudio, vai ocorrer, essa situação, Cheidegg, sempre vai acontecer, porque o teu caráter, que Hashem, quer formar, não só as dores, que ele quer curar, as dores, é curada, mas o caráter, se não for transformado, uma hora, você vai enfrentar, situações de novo, e é isso, que nós precisamos aprender, com o nosso patriarca, Iakov, é isso, por isso, que ele sai de um estátua, e muda, o seu nome, como aquele, que lutaste, com o espiritual, com o divino, e prevaleceste, tudo, levava, Iakov, a desistir, tudo, a expressão dele, quando ele viu, o rosto de Isaú, foi que a alegria dele, foi como se ele tivesse, visto a alegria, porque Jorge, você já viu o que, isso demonstra, mais ainda, a coragem de Jacó, porque a expectativa dele, Rita, era de fato, que o seu irmão, viria contra ele, e quando ele visualiza, que o seu irmão, o abraça, e eles choram, e eles se beijam, a alegria, da decepção, daquilo que ele imaginava, foi tremenda, tremenda, e aquilo foi como, algo maravilhoso, na vida dele, a expressão de gratidão, ao eterno, por poder fazer, na amizade novamente, com seu irmão, por poder fazer, olha, Gênesis capítulo 32, vai lá comigo, rapidinho, nós já estamos, não vamos, delongar muito não, tá, Gênesis 32, verso 3, diz assim, ó, eu quero falar aqui, da oração de Iakov, presta atenção aqui comigo, olha os nossos, grandes heróis, heróis, não no sentido, de inatingível, mas heróis, de referência, heróis, como referência, olha que interessante, olha ali, a oração, de Jacó, antes de enfrentar, seu irmão, então enviou Jacó, mensageiros, diante de si, a Isaú, seu irmão, a terra de Seí, o território de Edom, tendo eles ordenado, deste modo, falareis, ao meu senhor, Isaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino, morei com Labão, e com ele, fiquei até agora, e tenho bois e jumentos, rebanhos, servos e servas, e mando comunicar isso, ao meu senhor, para achar graça, aos teus olhos, depois, os mensageiros, voltaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão, Isaú, e em verdade, vem ele, para encontrar contigo, com 400 homens, Jacó, notícia não é nada boa, Jacó, teve muito medo, e ficou aflito, e dividiu em dois bandos, o povo que estava com ele, bens com os rebanhos, bois e camelos, pois dizia, se Isaú vier a um bando, e o ferir, o outro bando escapará, disse mais Jacó, o Deus de meu pai, Abraham, ó Deus de meu pai, ele ora, né, ó Deus de meu pai, Abraão, Deus de meu pai, Isaac, ó Senhor, que me disseste, volta para a tua terra, ele está fazendo uma oração, e para a tua parentela, e eu te farei bem, não sou digno, da menor de todas as tuas beneficências, não sou digno, tenho os meus defeitos, tenho as minhas falhas, Hashem, e toda a fidelidade, que tens usado, para com teu servo, porque somente sozinho, com um cajado, passei esse Jordão, agora estou voltando, com dois bandos, de pessoas, de bens, de riquezas, e acima de tudo, Senhor, eu estou voltando, um homem formado, de caráter formado, de uma vida espiritual, que é a minha essência, que é a minha natureza, mas eu não sou digno, livra-me, peça da mão, de meu irmão, Exaú, porque eu o temo, acaso ele, venha me matar, e a mãe com os filhos, pois tu mesmo disseste, certamente te farei bem, e a tua descendência, como a areia do mar, para que a multidão, não pode contar, deixa eu fazer uma pergunta, qual a diferença, das dificuldades, e da indignidade, vamos dizer assim, do lado indigno, de Jacó, para o meu e seu, quem de nós, aqui nos sentimos dignos, de estar aqui, diante de Hashem, da sua arca, diante do Sefetorá, louvando e agrandecendo a Hashem, quem de nós, se sente indignos, de estar aqui, quem de nós, não tem a promessa, de que tudo vá bem, sobre nós, que Deus cuidará, de nossas vidas, que Deus nos protegerá, que Deus exercerá, a sua bondade, sobre nós, quem de nós, não recebeu essa benção, quem de nós, Jorge, não recebeu, essa promessa, nenhum, todos recebemos, de igual modo, como Iakov, recebeu, pastor Zé, mas a grande diferença, é que Iakov, olhou os seus problemas, ele enfrentou, suas dificuldades, e ele continuou a caminhar, e ele sabia, que Deus iria com ele, pois essa era a ordem, sobe, sobe para a terra, que eu prometi, aos teus pais, você também, tem uma promessa, de redenção, você tem uma promessa, de vida eterna, eu e você temos, não importa, o que enfrentaremos, se nós, desistirmos, perderemos, essa benção, se nós, olharmos, para a dificuldade, que vem sobre nós, sejam elas, emocionais, sejam elas, estruturais, sejam elas, econômicas, sociais, seja ela, de saúde, seja ela, financeira, o que seremos, de nós, o nosso machia, nos ensina, que se esperamos, só neste mundo, quão miseráveis, nós somos, fala o apóstolo, somos mais indignos, dos homens, nós temos, a promessa, de um mundo, vindouro, nós temos, a promessa, de uma redenção, nós temos, a promessa, agora, depende, porque eu tenho, um Isaú, que está vindo comigo, quatrocentos homens, você tem, um Isaú, que está sobre você, os abinus ensinam, ai, todo ser humano, Iacov, e Isaú, sobre ele, quem vai prevalecer, aquele que virá, contra ti, ou Iacov, que vencerá, e mudará seu nome, para Israel, um te dirá, sou do Senhor, outro se chamará, pelo nome de Jacó, e ainda outro escreverá, na sua mão, sou do Senhor, e por sobrenome, tomará, o nome de Israel, qual é o nome, que está sobre você? é o nome da vitória, daquele que luta, com o mundo espiritual, e com o mundo físico, e vence, ou é aquele, que desiste, olha para trás, e busca outro caminho, essa resposta, é só você que pode dar, essa decisão, só você pode dar, o que eu sei, é mesmo que a vida, não floresça, mesmo que não haja, fruto no campo, mesmo que não haja, alimento no passo, todavia, me alegrarei, no Deus, da minha salvação, e esperarei nele, é isso que eu tenho que saber, é isso que tem que estar na minha mente, é olhar para essa posição, diversas vezes, nas tribulações, o eterno me lembrava, aos patriarcas, dos sonhos que eles tiveram, das revelações que eles tiveram, lembra das revelações, de eu eterno, para a tua vida, para com a minha vida, lembra dessas revelações, certamente te farei bem, e aí, continua a oração, mas eu não, nosso patriarca, é um grande exemplo, de vitória, de superação, de luta, de temor, de amor, ele poderia ter desistido, desistido do retorno, para a terra prometida, e ido com a família, para outras regiões, mas ao invés de desistir, ele venceu, preferiu continuar, do que desistir, e confrontar seus medos, quis confrontar seus medos, eu só vou ler, alguns problemas, que Jacó teve, faz uma comparação, com a tua vida, alguns problemas, fora os que não foram relatados, pela Torá, fora os que foram relatados, aí eu faço a pergunta aqui, mas como o pastor Cláudio, mudou o nome de Yaakov, para Israel, como mudou, como mudou, presta atenção aqui, senão você, esse aqui é, você poderia traduzir, igreja, traduz, como mudou, o nome Yaakov, para Israel, de um servo, para um filho, de uma pessoa, que serve, pela obrigação, para alguém, que serve pelo amor, pelo coração, porque a sinceridade, porque a vontade, daquele que o enviou, é maior do que a vontade dele, como modificou, de Yaakov, para Israel, a resposta é muito simples, como modificar, não tem como, sem passar, pelo estágio de Yaakov, não tem como, sem primeiro, passar, pelo estágio de Yaakov, de Yaakov, se você, não passar, pelo estágio de Yaakov, você, nunca será, Israel, você, nunca, amará, Hashem, pelo coração, se, em um momento, você, não lutar, por uma obediência, pelo estágio, onde você, obedece sim, porque você teme, obedece sim, porque você, talvez não quer, mas você, luta para obedecer, não atingirá, o estágio de Israel, sem passar, pelo estágio de Yaakov, e eu vou te contar, as coisas que formaram, Jacob para ser Israel, vou te contar um pouquinho, conta comigo, desprovido da convivência familiar, um problema, sério, é, vai ficar sozinho, sai da convivência da família, onde você tem o aconchego do seu lar, onde você tem, a conversa daquela pessoa, quando você está com problema, vocês já viram vocês, ou nós, quando passamos problema financeiro, quem nós recorremos? Família, quem nós recorremos, por um conselho, é a família, quem nós recorremos, quando estamos com problema, é a família, quem vai te ajudar, quando você está no leito, de enfermidade, é a família, desprovida do convívio familiar, trabalha, 14 anos, pelas suas esposas, seu salário é alterado, de forma a prejudicá-lo, não é alterado, porque o meu salário, foi alterado, mas graças ao Hashem, para cima, o dele, foi alterado, mais de 10 vezes, para prejudicá-lo, o confronto, com Esaú, sua filha, é violentada sexualmente, sua filha, é violentada sexualmente, seus filhos, Levi e Simeão, deixam o ódio, prevalecer, e matam os homens, da cidade de Siquém, a perda de Raquel, a sua amada esposa, vai contando, você acha que essas coisas, não abalam o ser humano, a morte dos seus netos, filho de Errudá, a perda do seu filho, José, que para ele, ele perdeu, a fome na terra, quando precisa descer o Egito, e manda seus filhos, e lá ele se encontra com José, depois que ele descobre, que José, está vivo, ele fica sabendo, da mentira dos seus filhos, que fizeram, que fez com que ele chorasse, durante anos, enumera os seus problemas, vê se chega nessa quantidade, vê se chega nessa quantidade, enumera os seus problemas, Rubem, dorme, Rubem, deita com uma concubina sua, e aí vai irmãos, problemas, na luta com o anjo, na luta contra o seu ser, na luta contra o seu exaú, as feridas, vão tocar na sua coxa, e você vai sair manco, mas essas feridas, formam o caráter, de um verdadeiro servo, de um verdadeiro Israel, e nós, se queremos de fato, ser um verdadeiro servo de Hashem, precisamos enxergar essas coisas, como provisão, daquele que nos ama, que é o nosso Elohim, o Elohim errado de Israel, o único Deus, se enxergarmos dessa forma, se sairmos do nosso mundo material, materialista, nós enxergaremos Deus, e venceremos as nossas lutas, e os nossos anseios. Olha que interessante, eu vou fazer o relato aqui, da tradição judaica, sobre a conversa do anjo com Jacó, desse, o anjo de Isaú com Jacó, é um relato da tradição judaica, não está na Bíblia, o anjo diz assim, não posso ficar, diz o anjo, não há tempo, já rompe a aurora, e eu tenho que partir Jacó, tem medos da aurora? pergunta Jacó, você é um jogador noturno, talvez? perguntou Jacó, não, mas espera-me, na corte celestial, para cantar louvores a Hashem, há outros anjos no céu, que cantem, há outro anjo no céu, que cantem eles a Hashem, diz Jacó para o anjo, mas se hoje cantarem sem mim, responde o anjo, hão de me dizer, por não teres vindo ontem, não vai mais fazer parte desse serviço, os anjos que visitaram o meu avô, responde Jacó, Abraão, abençoaram a ele, antes de partir, terás que fazer o mesmo comigo, pede Jacó, faz o mesmo, os anjos que visitaram o meu pai, o meu avô, eles abençoaram a Abraão, antes de partir, faz o mesmo comigo, ele diz, eu não posso, eu não fui enviado para te abençoar, aqueles foram enviados com esse propósito, mas eu não posso fazer algo, que eu não fui comissionado, aí Jacó fala, então você não partirá, ou se você, ou você me abençoa, ou eu não te deixo partir, o anjo percebendo que tinha menos poder do que Jacó, decide abençoá-lo, e essa benção foi ortogada, de um novo nome, um nome que durante muitas gerações, iria simbolizar, a luta contra a resistência, e disse-lhe o anjo, não Jacó será mais seu nome, mas Israel, pois lutaste com o anjo de Elohim, e com os homens e vencesteis, é por essa razão, que o nosso antepassado Jacó, se tornou Israel, porque ele venceu, porque ele lutou, porque ele não desistiu, diante das suas adversidades e problemas, e ele foi em frente, ele caminhou, assim ensina o nosso Mashiach, Israel, Israel, assim foi o nosso Mashiach, que nos ensinou, que ele não faz a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou, o nosso Mashiach, servia a Hashem, porque ele o amava, por isso que ele chega para os discípulos, não vos chamo mais de servo, vos chamo de amigo, nós queremos ser chamados de amigo, sem passar pelo estágio de servo, sem passar pelo estágio que nos prova, que nos aperfeiçoa, que molda o vaso, conforme o olheiro quer, nós queremos o vaso conforme eu, magrinho, alto, fortinho, como que faz isso? Não tem exercício, come, uma hora certa ou da hora errada, precisamos ter os exercícios corretos, que nos faz ser verdadeiramente o verdadeiro Israel, sirva a Deus irmãos, nós estamos aqui porque o nosso Mashiach nos encontrou, Yeshua transformou a nossa vida, eu mesmo passou Cláudio aqui, que exemplo de transformação de homem, que exemplo, nós precisamos ter as nossas vidas transformadas, você vira Hashem com sinceridade, evoluir como os homens, já estou finalizando mesmo, só para finalizar agora, aprendi com o Rabino Marcelo, falo quatro vezes antes de treinizar, desse jeito, só para finalizar, o que fez Jacob perceber, que ele precisava voltar para a terra prometida, e aqui eu quero que você também grave na tua mente, Jacob teve dois sonhos, dois sonhos que marcaram a decisão da sua vida, dois sonhos, o primeiro sonho ele tem quando ele desce para a terra de seu tio Labão, o segundo sonho ele tem quando ele percebe que ele precisa sair da terra de seu tio Labão, e os dois sonhos, os sabinos ensinam, eu acho esse ensino maravilhoso, eles, quando eles são representados, eles representam aquilo que está predominando na vida de Jacob, vou contar para vocês esse sonho aqui, olha aqui, esse é o primeiro sonho, e partiu Jacob de Bexheba, Bereshito capítulo 28, verso 10 a 3, e partiu Jacob de Bexheba e foi a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs para o seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Hashem, subiam e desciam sobre essa escada, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Elohim, Elohei Avraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob, o sonho, o primeiro sonho de Jacob, é totalmente com conotação espiritual, os anjos sobem, representando as nossas orações, e ele desce com a resposta, e Hashem está lá no topo, trazendo as nossas respostas, o segundo sonho de Hashem, o segundo sonho de Jacob, depois de mais de 20 anos, na terra de Padana, na terra de Labão, é um sonho, olha aqui, sucedeu o que é o Gênesis 31, sucedeu o que é o tempo que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes, que cobri as ovelhas, eram listrados, salpicados e malhados, e disse-me o anjo de Deus em sonho, Jacob, e eu disse, eis-me aqui, e nene, levanta agora os seus olhos, e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez, eu sou o Deus de Betel, lembra daquele sonho? Eu sou o Deus que apareceu lá, na casa do Altíssimo, onde tens urgido uma coluna, onde fizeste um voto, levanta-te agora, sai dessa terra e torna para a tua parentela, olha a característica dos dois sonhos, o primeiro sonho, só coisas espirituais, o segundo sonho, cabras listadas, Labão, rebanhos, é lógico que tem a presença do Eterno aqui, mas os abismos ensinam que essa definição dos dois sonhos, que o materialismo estava começando a penetrar na vida de Jacob, de tal maneira, que ele teve que entender, que era um momento de partida, para que ele voltasse para a casa, onde Deus estabeleceu com ele uma aliança, quantas das vezes irmãos, o material está prevalecendo sobre nós, e que nós precisamos sair de um lugar, que precisamos mudar de uma posição, que precisamos sair de uma característica, porque se nós não sairmos, o material vai sucumbir todo o sonho, todo o sonho, aqui estava em partes, a maior parte, mas vai sucumbir todo o sonho, o ensinamento que aqui fica para hoje, nesse estudo desse Shabbat, nós temos dois serviços Hachem, um serviço com o nome Yaakov, Sevo, e um serviço pelo amor, chamado Israel, não deixe que suas aflições, que os seus problemas, que as nossas dificuldades, parem a tua vida e o teu progresso, continue, olhe para Hachem, olhe para os montes de onde virá o teu e o meu socorro, não olhe para trás, não desista, não deixe que o mundo material sucumba a tua vida, está certo? sucumba, prevaleça sobre a tua vida, venha quebrar os seus sonhos, venha tirar a sua espiritualidade, venha materializar a sua vida espiritual, porque foi isso que fez Yaakov, perceber que ele precisava retornar, e esse retorno estava tão presente na sua vida, que ele não desistiu mesmo com seus medos, que fica aqui para nós, o entendimento, que precisamos voltar para o espiritual, para Beit Israel, para a casa espiritual, não deixe que os medos, os temores, os problemas da saúde, os problemas financeiros, os problemas familiares, impeça essa subida, mas suba, suba a Yerushalay, ao vosso coração, que o eterno abençoe a cada um de nós, nesse Shabbat, louvado seja ele, eu convido a vocês a estarem aqui, dezoito horas, Yaakov, é um prazer, obrigado por estar aqui conosco, que o eterno abençoe você e sua família, tá bom? Obrigado por vocês, a gente faz a noite, né, porque já delonguei demais, que o eterno abençoe o guarde, vamos ficar de pé? Shabbat Shalom para todos, um Shabbat muito abençoado, espero que vocês saiam daqui abençoados, pela palavra de Hashem, vamos sair aí,